Tramita na Câmara, projeto de lei que cria o programa Meu Personal é Certificado. Mais informações com a repórter Amanda Oliver. O projeto de lei 726 de 2023, que propõe a criação do programa Meu Personal é Certificado, segue em tramitação na Câmara. Ele é de autoria da vereadora Edir Salles. Esse projeto é muito importante porque o professor de Educação Física, ele tem que ter o CREF, que é do Conselho Federal de Educação Física, depois de ter feito o curso, de leitinho na faculdade. E muitos personagens, eles têm condições para dar aula nas academias, eles têm que ter o CREF. Então, neste projeto de lei, nós estamos obrigando que aqueles personagens também que dão aula nos prédios tenham também o CREF. E aí o síndico do prédio, ele deverá exigir desse professor que dá aula no prédio o CREF também, porque é muito perigoso o professor chegar no prédio, muitos deles dão aula e não tem sequer o estágio, eles têm que fazer estágio, eles têm que fazer faculdade e tudo mais. Nas academias já existem estagiários também, mas eles têm que ter aí a carteirinha do CREF. Por isso que nós estamos agora exigindo que todos aqueles que dão aula em prédios também tenham a carteirinha do CREF. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo em sãopaulo.sp.leg.br.